Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 25 de junho e mais um dia que se passou e nada foi confirmado. Algo que começa aqui a preocupar-me. Mas vejo as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, pessoal. Vou-vos pôr aqui um cenário. O jogador sul-americano de idade já avançada acaba o contrato e encontra-se assim livre. Procura-se um clube de futebol para poder continuar a jogar na Europa e mostrar-se o seu melhor futebol. De repente o Benfica tem interesse. Toda a gente aponta. Parece-se quase certo. Todos os dias se fala na comunicação social. Quem é que eu estou a falar? Vão todos dizer, Di Maria. Não, não. Cavani. Agora pensem. Cavani. Toda a gente eufórica. Toda a gente acreditou que Cavani vinha para o Benfica e depois o que é que aconteceu? À última hora apareceu um clube, pagou mais e Cavani foi embora. Eu sei que a situação é que é diferente depois de Di Maria já jogou no Benfica e é mais Benfica, este é a certeza, do que Cavani. Mas até se está certo, a gente tem muita, muita calma. Entretanto, a gente começa a parar a zerar as manchetes e vemos assim o nosso Jornal Amigo do Norte, o jogo. Cerco Ataremi aperta. Proposta oriunda da Arábia Saudita encaixa-se nas exigências dos Dragões. Próxima semana será assim decisiva, com o Milan ainda atento. Ora, aqui está o Futebol Clube do Porto com a hipótese de fazer caixa com um dos seus melhores jogadores. E o jogador provavelmente não vai assim querer renovar pelos Dragões. Até porque pretende um grande último contrato e o Futebol Clube do Porto, na minha opinião, não está assim na capacidade de poder oferecer o mesmo que oferecem, quer na Arábia Saudita, quer ainda a oportunidade desportiva que é jogar no Milan. Sérgio vibra com o apelo dos adeptos. Tenho de mandar isto ao presidente. Avião com mensagem, ó Conceição, faz do Porto campeão. Recebido com bastante entusiasmo. Já começam aqui a preparar as desculpas porque é que afinal Sérgio ficou no Futebol Clube do Porto. Sérgio ficou pelo que os adeptos querem que Sérgio fique. E assim rejeitou os 20 milhões de finos da Arábia e a oportunidade de treinar o Paris Saint-Germain, tudo pelo Futebol Clube do Porto. Já começo ouvindo assim esta mensagem. No Sporting, médio e neerlandês negam estar à espera do PSV ou Ajax. Vanesvick confirma, houve contactos. É um bom clube e seria um bom próximo passo para mim. Fala assim do Sporting. Na AGE, sócios aprovam contas, mas estão preocupados com a falta de reforços. Bastante normal. Bastante normal. Não se esqueçam que os sócios do futebol não querem saber das contas. Na parte dos sócios querem saber dos resultados desportivos. Ainda aqui no Sub-21, Portugal empata 1-1 com os Países Baixos e complica a vida no europeu. Agarrados à calculadora. Como sempre. Como sempre. Jogos europeus. Sábado de Ouro e Prata. Kevin Santos e Teresa Portela venceram em K2 200. Fernando Pimenta e Isaac Nader completaram o medalheiro. Temos ainda aqui a destaque para as opiniões de Álvaro Magalhães que diz. Quem pode dizer se o milagre do Boa Vista campeão não começou no Sr. Manuel do Laço. Gil Nunes diz ainda que dúvidas sobre a seleção só serão respondidas frente às Franças e Espanhas desta vida. Enquanto Jaime Cancelo de Abreu. Diz ainda que o pernicioso clima de já ganhou é o caminho para o Benfica chegar ao já perdeu. Nem vou comentar estas partes. Vamos então ver aqui o pequeno destaque ao nosso Benfica. Não temos interesse em vender Bento. Quem o diz é o presidente do Atlético Paranense intransigente na negociação do guarda-redes. Ao que tudo aponta, na comunicação social tem-se vindo aqui dizer que eles estão contentes com a proposta do Benfica. E o único problema tem sim a ver com a percentagem do passo que o Atlético Paranense quer assim reter. O Benfica não estava disposto a deixar assim uma percentagem do passo. E segundo aponta a comunicação social, os membros pretendem 20%. Na minha opinião, 10 milhões por 80% é completamente uma loucura. E 10 milhões por peso total do jogador também. Por isso o Benfica, se eles estão assim tão intransigentes, na minha opinião o Benfica devia assim procurar outro alvo. Vamos então ver o que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Estamos perto. Di Maria reconhece que o futuro passa pela luz. A Argentina deverá ser assim anunciado na próxima semana. Ainda aqui Águias querem 30 milhões por Florentino e Bento à espera de acordo. Ora aqui temos três notícias. Já primeiro, a Di Maria. Tal e qual como eu disse na intro do vídeo, quem se lembra da situação Cavani, ou seja, da novela Cavani. Também já estava perto, já havia adeptos com o camisão do Cavani. Todos os dias já se ia ao aeroporto de esperar e no final não veio. Por isso, vamos manter muita, muita calma. Relativamente a Florentino, 30 milhões pelo passo. Só podem estar a brincar comigo. Foi um dos melhores jogadores da Champions do ano passado. Foi o jogador que mais recuperou bolas, mais interessações fez. Um dos médios mais completos da Champions em termos de desempenho no ano passado. E vamos só vender por 30 milhões de euros no preço do mercado atual? Não brinquem comigo. Se não for por 50 milhões, não vale a pena vender. Porque por 30 milhões de euros nos dias de hoje, não vamos assim conseguir um médio que seja tão completo e que seja assim tão vinculado ao Benfica. Por isso, também acho que não seja um valor. Relativamente a Bento, já o disse. Não o querem vender, não o vendem. Eu acho que a minha opinião não é guarda-redes para o Benfica. Ainda aqui, Ivan Jui, que confirma contactos, Sporting seria um bom passo. O lateral holandês promete uma decisão após o Europeu Sub-21. Sócios aprovam orçamentos com mais de 70% dos votos. E Bragança ganha força. Sado não vai ao mercado por um 8. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Conceição garantido. Treinador acaba com a novela. Cumprirá, sim, o seu último ano de contrato. Dragões arrancam assim para a temporada, a 7 de julho. A Arábia Saudita mostra interesse em Taremi. O mesmo poderá, sim, sair por 35 milhões de euros. Agora começa, sim, a completar-se o peso no Futebol Clube do Porto. Dado o qual como eu disse há umas semanas atrás, Sérgio Conceição iria ficar, muito provavelmente, iriam arranjar uma desculpa qualquer. E Taremi, muito provavelmente, vai dizer adeus ao Futebol Clube do Porto para o próximo ano. Ainda aqui no Europeu Sub-21, Portugal 1, Holanda 1. Vencer Bélgica não chega. Uma vez mais, voltamos a depender de terceiros. Ainda aqui a entrevista com Sérgio Vieira. Estrela da Amadora tem potencial gigante. Ainda aqui a abertura do futebol feminino na Palestina. Ora, isto sim, uma excelente notícia. Mais um passo rumo à ocidentalização, num país onde as mulheres têm sido claramente negligenciadas e maltratadas ao longo de vários, vários anos. Vamos a vender então o que é que diz o Jornal da Bola e diz-nos que Di Maria sorri ao Benfica. Questionado sobre o regresso aos encarnados, joga a defesa, mas a cara diz tudo. A reação do argentino quando dizem que está pertinho de voltar à luz é, assim, um sorriso. Ai, sorrisos, sorrisos. A gente bem sabe, sorrisos. Não vou dizer mais nada. Só faltam dois reforços para fechar o plantel. Rui Costa em campo e em força para contratar guarda-redes e lateral esquerdo. Atenção, isto é de onde já como assumido que Di Maria está contratado, segundo a comunicação social. Duas ofertas pelo naming da luz. Águias esperam fechar acordo até ao fim de agosto. 10 milhões por época por 10 anos. Ora, isto, na minha opinião, é uma excelente notícia, pois nós todos, adeptos do Benfica, chamamos ao nosso estádio o Estádio da Luz. Mas o nome oficial do estádio é Estádio do Sport Lisboa e Benfica. E se pudermos ganhar, assim, 10 milhões de euros por época, logo no início da mesma, só para ter, assim, um novo nome no estádio e todos nós vamos continuar a chamar Estádio da Luz, só me parece bem, pois só quem tem a ganhar é o Benfica. E todos nós, pois esse dinheiro deverá ser, assim, investido no clube. Ainda aqui no Sporting, aprendemos a lição. Quem o diz é Frederico Varanda, explicando-se, assim, aos sócios em Assembleia Geral. Não me parece, mas iremos ver. Chelsea avança por Diogo Costa. Admite-se em chegar aos 75 milhões de euros, mas pago em 3 prestações. Ora, aqui está outra vez 75 milhões de euros. Eu não digo que o guarda-redes não o valha, pois eu gosto bastante de Diogo Costa. Mas, sinceramente, acham que alguém vai pagar 75 milhões de euros por um guarda-redes a jogar na Liga Portuguesa nesta altura do campeonato? Embora o Chelsea tenha gasto bastante dinheiro, como foi o caso de Enzo e outros tantos jogadores, não parece que o Chelsea esteja assim na condição de pagar tanto dinheiro por um jogador, especialmente não jogando com competições europeias no próximo ano. Para não falar que Diogo Costa, muito provavelmente não querem jogar para um clube que não vai assim jogar a Champions. Ainda há esperança. Portugal empata com países baixos do Amun, mas continua a poder apurar-se. E ainda, Peseiro e Félix no mundo de estrelas. Técnico contra a bola, como foi treinar Roberto Carlos, Higuita, Rivaldo ou Nani, a jogar assim contra Ronaldinho Gaúcho, Vinícius ou Dybala. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Já assim não há cinco grandes destaques, os dois principais destaques para a parte do Benfica têm a ver assim com Di Maria e ainda a possível contratação de Bento. Já falei várias vezes sobre os dois casos, não me vou pronunciar mais sobre o mesmo. Na intro deste vídeo disse tudo, pois é assim, enquanto eu não ver Di Maria a ser apresentado com a camisola do Benfica, vou estar assim bastante reticente, pois já nos aconteceu com Cavani e com outros tantos jogadores que permitiu assim estar tudo feito para assinar pelo Benfica e jogar assim ao serviço do glorioso e no final acabaram por rumar para outras paragens onde lhes ofereceram mais salário. Assim sendo está o vídeo completo, espero que tenham gostado. Se foi o caso, dêem um like, comentem, partilhem, subscrevam. Já sabem, se tiverem Twitter, sigam-me no Twitter e ajudem-nos no canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica! Viva o Benfica!